Os maiores e mais potentes caminhões do mundo jamais serão vistos rodando pelas estradas. Eles estão todos concentrados em seu trabalho dentro das minas, lugares de maquinário pesado e operação 24 horas por dia. Quanto maior a capacidade de carga do caminhão, mais rápido o processo de mineração acontece e maior é a produtividade da mina. São veículos projetados para carregar mais de 400 toneladas em minérios em velocidades elevadas. Para entrar em um deles, é preciso um pouco de esforço. A cabine do operador fica no alto de uma escada com nada menos que 16 degraus. Dentro dela, porém, o conforto é total. Banco ergométrico para não cansar o operador, outro improvisado para os caronas, ar-condicionado e duas telas de computador. Nesse vídeo, selecionamos os 10 maiores caminhões de mineração do mundo. Vamos lá! Itachi EH-5000 AC-3 Lançado em 2012 na Mini Expo International em Las Vegas, o EH-5000 AC-3 é o mais recente e maior caminhão de despejo de estrutura rígida produzido pela Itachi. O caminhão tem uma capacidade de carga de 326 toneladas e um comprimento total de 15,51 metros. A largura e altura de carga são de 8,6 metros e 7,41 metros. O caminhão utiliza a baixa emissão de motor diesel Cummins GSK-TT-A60CE com 16 cilindros. Além disso, o caminhão de despejo usa sistema de acionamento elétrico IGBT-AC da Itachi e funciona em velocidade de até 90,12 km por hora. Caterpillar 795 FAC Com uma estrutura de carga de 345 toneladas métricas, apresenta um design modular e oferece duas opções de estrutura, a incluir o popular MSD de projeto de mina específico e a estrutura de carvão sem portal. O comprimento total do caminhão é de 15,14 metros, com uma largura total de 8,97 metros e uma altura de carga de 7,04 metros. O peso bruto operacional da máquina é em torno de 628 toneladas métricas. Belas 75-600 Fabricado pela Belarusian Auto Works, o modelo de primeira geração da classe 75-60 da Belas de caminhões de mineração é projetado para transporte de marcha rochosa em minas a céu aberto profundas, sob diferentes condições climáticas. O caminhão de transporte oferece uma capacidade de carga de 352 toneladas métricas, com um peso bruto máximo de 617 toneladas métricas. O comprimento total, largura e altura de carga são os de 14,9 metros. Terex MT 5500 AC A capacidade de carga útil do Terex MT 5500 AC é de 360 toneladas e é usada para alto volume de mineração de superfície. O peso máximo bruto do veículo é de 598 toneladas. O comprimento total é de 14,87 metros, enquanto a largura e altura de carga são de 9,05 metros e 7,67 metros, respectivamente. O veículo massivo é alimentado por um motor diesel de 4 tempos, avaliado em 3.000 HP, com 16 cilindros e utiliza sistema de acionamento elétrico AC, com uma velocidade máxima de 102,99 km por hora. Komatsu 960E 1K Este caminhão é um dos maiores caminhões rígidos de despejo da Komatsu. A altura de carga e a largura são de 7,14 metros e 9,19 metros, com uma capacidade de carga de 360 toneladas métricas. O peso bruto do caminhão é de 635 toneladas. O Komatsu 960E 1K é alimentado por um motor diesel de 4 ciclos, com 18 cilindros de tipo V, com uma potência de 3.500 HP. O caminhão possui uma velocidade máxima de 102,99 km por hora. Belas 7560E 1K Com uma capacidade para transportar 396 toneladas métricas de carga útil e um peso bruto operacional de 672,4 toneladas, o caminhão é um modelo da classe 7560 de caminhões da OJSC. É projetado para transportar pedras soltas em locais profundos de mineração a céu aberto, sob diferentes condições climáticas. O caminhão mede 14,9 metros de comprimento, 9,25 metros de largura e 7,22 metros de altura. Lieber T284 Com uma capacidade de carga de 400 toneladas, com um peso bruto de 661 toneladas, o comprimento total do veículo é de 15,69 metros, com uma largura e altura de carga de 7,42 metros, respectivamente. E mais uma informação interessante, é que este veículo enorme é equipado com um motor diesel de 20 cilindros, com uma potência bruta de até 3.750 HP, e a velocidade máxima é de 102,99 km por hora. Terex MT6300AC Introduzido em 2008 pela Terex, este caminhão foi rebatizado e se tornou uma parte da linha Caterpillar, depois da aquisição da Caterpillar de Bussaris em 2011. O corpo do caminhão é de 7,92 metros em altura e de 14,63 metros em comprimento, com um peso bruto operacional de cerca de 660 toneladas métricas. O veículo possui um motor diesel de 4 tempos, com 20 cilindros, e tem um motor de potência nominal de saída de 3.750 HP. Caterpillar 797F Os últimos modelos da classe 797 de caminhões de despejo da Caterpillar são gigantescos. Ele ocupava a primeira posição entre os maiores caminhões de mineração do mundo, até o lançamento do Belaz 75710. O 797 possui um peso de grupo operacional de 687,5 toneladas métricas e mede 14,8 metros em comprimento, 6,52 metros em altura e 9,75 metros em largura. Em serviço desde 2009, o caminhão apresenta um motor diesel turbocharger de 4 tempos CAT C17520 e pode transportar 400 toneladas métricas de carga útil. O motor de 20 cilindros de bloco único utiliza uma transmissão de conversor de torque hidráulico e oferece uma velocidade máxima de 109,43 km por hora. Belaz 75710 O maior caminhão com caçamba de mineração do mundo é um veículo massivo de 20,6 metros de comprimento, 8,6 metros de altura e 9,87 metros de largura. E oferece uma capacidade de carga de 496 toneladas. Lançado em 2013, o caminhão de despejo ultra pesado possui dois motores diesel turbocharger de 16 cilindros com uma potência de 2.300 HP. O 75710 usa transmissão eletromecânica alimentada por corrente alternada e tem velocidade máxima de 102,99 km por hora. E aí, gostou do vídeo? Obrigado por assistir! Curta e compartilhe com os seus amigos! E aí, gostou do vídeo?